Ela apenas está sobrevivendo Ela não está vivendo E ela vive apenas no seu mundo interior Dizem que ela só ganha dor Ai 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 Pelo menos ela não usa de machucar Ai 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 Ela só tá tentando aprender Dizem que ela só ganha dor Ai 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 Pelo menos ela não usa de machucar Ai 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 Ela só tá tentando aprender Canta, canta em sua janela Canta, canta em sua janela Ela canta, canta em sua janela Ela canta pra tentar se encontrar Pra tentar se reencontrar Pra tentar se aliviar Então canta, canta pros monstros se afastar E ela canta, canta pra se aliviar Ela canta porque não consegue se expressar falando E ela canta pra tentando E ela canta pra tentar E ela canta parar de chorar As noites estão sendo iguais E ela não, e ela não quer mais Canta, canta pro seu peito se curar Canta, para parar de sangrar Canta, 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 canta Eu amo música pra sempre voar Amém.